Aê, joga assim, joga assim, joga assim, caralho Joga com vontade, caralho Tá roçando o xereca, tá atacando o buzeta Vem roçando o xereca, vai caralho Joga isso e mata bem, jogando, 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 jogando Na onda do beck, na fode muito Na onda do beck, na fode bem Ei, ei, psiu, louco meu, você também Ei, ei, psiu, louco meu, você também Ei, ei, psiu, louco meu, você também E aí, DJ Kennedy Tu é o brabo porque, meu pau Tá deixando a piranha com sede Vai mal, hein, fi DJ BH BH DJ, não sei jeito Ele é que brabo Aê, joga assim, joga assim, joga assim, caralho Joga com vontade, caralho Tá roçando o xereca, tá atacando o buzeta Vem roçando xereca, vai caralho Joga isso e mata bem, jogando, jogando, jogando Na onda do beck, na fode muito Na onda do beck, na fode bem Na onda do beck, na fode muito Na onda do beck, na fode bem Ei, ei, psiu, louco meu, você também Ei, ei, psiu, louco meu, você também E aí, DJ Kennedy E aí, DJ Kennedy Tu é o brabo porque, meu pau Tá deixando a piranha com sede Vai mal, hein, fi DJ BH BH DJ, não sei jeito Ele é que brabo Aê, funk do momento Sem nem te dizer o quanto tá pesado, porra Tu quebrou a balança Aí não dá Aí não tem jeito Aí não tem jeito Aí não tem jeito Aí não tem jeito Aí não tem jeito